Hey! Ragameno, Rick Jai Parem de brigar, eu falei parem Não entendeu? Stop! Eu sei, sou linda, sou noira Sou brasileira Rick Jai Gala them a white, have them nice sweet gudanawa Gala them a white, have them nice sweet gudanawa Oh, gala them a wine, can she have them gudanawa Oh, gala them a wine, really sexy gudanawa Oh, gala them a white Oh, guri guri galo pekala gudanawa Guri guri galo pekala gudanawa Jiluma karana Oh, guri galo ki gudanawa Jiluma karana Oh, guri guri galo ki gudanawa Jiluma karana Não, não, não briguei meus amores Não adianta disputar Sou linda, sou sexy, sou brasileira Vem que dança, balança Vem que dança, balança Vem que dança, balança Vem que son china, blau Oma nama lice, oma nama sweet Oma nama move de body to the beat Oma nama sexy 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 Oma nama look so pretty betty Oma nama white, oma nama right Oma nama shine like the stars so bright Oma nama achi, achi bachi Oma nama sexy 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 She wiggle up she belly, oh yalla damn my wine She wiggle in the party, oh yalla damn my wine Yalla damn my wine, have them nice sweet godana wa Oh yalla damn my wine, yalla she have them godana wa Oh yalla damn my wine, really sexy godana wa Oh yalla damn my wine Oh guri guri galo pekala godana wa Oh guri guri galo pekala godana wa Joluma karana, oh guri patrika maria Joluma karana, oh guri galo e godana wa Joluma karana Se eu não não briguei meus amores não adianta disputar Sou linda, sou sexy, sou brasileira Vem vem que dança, balança, vem que dança Balança, vem que dança, balança, vem solte na melt Galo de ma road, galo de ma smooth Galo de ma bring ragameno to the mood Galo de ma groovy 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 Galo de ma move the sexy body Galo de ma shine, galo de ma mind Galo de ma pull up she body and wine Galo de ma sapses on the left here Galo de ma moose pe get namartia She walk on the road, yes she going to the market She walk on the road, yes she going to the market Oh galo de ma wine I go looking for my darling I want to see her face Yes me looking for my darling I want to see her face Galo de ma white, half de ma sweet Godanava, oh galo de ma wine Gossi half de ma godanava, oh galo de ma wine Rocky sexy godanava, oh galo de ma wine четыree Yeah 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 she goes women books about fashion portfolio Only Obrigado.